Alegria, alegria, alegria 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 Alegria, alegria Alegria, alegria Alegrinha, alegrinha, alegrinha! Eita! A acabar minha cultura em terra removida, já virão os seus dias para ser minha companhia. E se não vem, Carpinoé, a dueira dos meus amores, que o abrojo não se seque, não me faça faltar as flores. Não tenho por que fingirme, porque é a lei da vida, se o abrojo não se seque, não salga de José Villa. E eu não vou quejarme, por o muito que eu sufrido, que se vira ao redor, há dolor esperar que o meu sofreu! E aí E aí E aí Ele é espetacular, é espetacular o bailarino. E graças por os aplausos. Graças por os aplausos. É maravilhoso músico. Espectacular. Muitas graças. Vamos continuar. Vamos continuar assim, de esta maneira. Dando alegria, alegria ao domingo. E amanhã, venga, que vamos ir a trabalhar. Bom, vamos sim. Ismael, mandale praia, amigas. É, 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 é. Bom, bom, bom. Oh, é, 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 é. Bom! Estager – desig., desig, desig, desig. Amigas. Imela, imela, imela. É, 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 é. Ó, é, é. Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bueno, vamos a continuar, a ver ¿Qué sale de estas dos acordeoncitas de este amigo? ¡Mándale plomo, macho amigo! Eita! 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 Aerial! Escola! É isso aí, gente. Ah, vamos aqui em casa! Ah, vamos aqui em casa! Ah, ah, ah. Ah, não é? Ai, 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 ai. A gente de Santa Fe, onde está o santafesino? A gente de Santa Fe, onde está o santafesino? A gente de Santa Fe, onde está o santafesino? Vamos a continuar, pasta de chachara! Acá venimos, a bailar, a divertirnos! Vamos a continuar con esta chiquitita! Vamos a continuar! 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 A ver a gente de Goxia Corrientes Onde está os calentinos Oh, gente Gente de Goxia Sim, sim, sim Alegría, alegría, alegría Buenísimo, ¿cómo está saliendo? ¿bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Que grande, espectacular Espectacular a los muchachos Bueno, a continuar, amigo Mándale plomo, ¿no? Mándale plomo, ¿no? Mándale plomo, ¿no? Mándale plomo, ¿no? Alegria, alegria, alegria! Alegria, 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 alegria! Alegria, 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 alegria! Alegria, alegria, alegria! Alegria, 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 Música 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 A ver, se apucai. Ai, que pesquisa. É a alegria, alegria, alegria. Vamos, vamos. Ósa. Se escucha bien, se escucha bien. Que siga, que siga, que siga, que siga nomás. Ósa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está muy pentangular, está saliendo, dicen así, ¿no? Bueno, vamos. Bueno. Hacemos siete mitas más y no estamos despidiendo. Ah, no, dos, tres, tres, tres. Bueno. Vamos a cantilar. Mátenle el rumbo a los machos, amigo. Mátenle el rumbo a los machos, amigo. Mátenle el rumbo a los machos. Mátenle el rumbo a los machos. Vamos a cantilar. É... ça Home, 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 home. Libertá. Samba, 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 samba É isso, que me bolheu esse poncho Vamos Moisano, vamos Moisano Sim, sim, senhor milagros de Moisano A ver a gente de Moisano, onde está a gente de Moisano Oça! Oça! Oça, filma, 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 filma Alegria, alegria, alegria Beníssimo, beníssimo Outro acordeonista má que temos cá al rio É espectacular, é? Vamos chamameciar toda a noite Então, é? Mandale o globo ou não, amigas? A gente está querendo escutar Que toquem Vamos, vamos, vamos continuar Ismael Te toca a vos Bueno, vamos a continuar Con Ismael, filma, filma E esse instrumento espectacular que temos É... Que toque a pernada Que toque a pernada Te toca a pernada Bueno, falta de chachara O céu é zuque a pernada Ui! Aí está! Vamos com o chão! Vamos com o chão! Eso! Que suelde! Que suelde! Que suelde esos tacos! Alegría, alegría, alegría! Alegría! Ai! Abre! 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 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 É espetacular! Bueníssimo, bueníssimo! Gracias por los aplausos, muchísimas gracias. Fuerte los aplausos y le decimos gracias a Ismael Fría, a Ismael Iberati, la verdad, un show espectacular, gracias, qué lindo, qué lindo, y ahora, ahora sí, eh.